Agora você tem mais motivo para acessar o site da Apean. O espaço está de cara nova, mais bonito e mais fácil de navegar. O novo site foi feito pensando no associado, fica mais por dentro dos assuntos da Apean. Nosso site está mais completo e oferece conteúdo que você só encontra aqui. A navegação é mais rápida e segura, tudo foi pensado de acordo com a sua necessidade. Nas áreas dos editoriais encontramos quem somos, história, estatuto, legislação, diretoria. Na comunicação você encontra notícias, artigos, aniversariantes, galeria de fotos, galeria de vídeos e inúmeria. Na parte de serviço temos convênios, jurídico de 4 horas, declaração de associado e Apean Mobile. Em atendimento tem fale conosco e faça sua denúncia. Em convênios, o associado terá acesso a todos os convênios que a Apean tem a oferecer. Em atendimento tem fale conosco. Nele você encontra todos os contatos da Apean, inclusive de nossas regionais. Na área de associados você pode entrar com seu cadastro e senha. Nele você pode conferir seus dados e até mesmo alterá-los e conferir todos os serviços online que a Apean tem a oferecer. Você pode fazer sua denúncia, acionar o jurídico e emitir sua declaração online. Você vai em buscar, mas antes confira se está tudo certinho. Clica em declaração de associados. Pronto. Agora é só imprimir. Fácil e prático. Então, o que você está esperando? Seja também um associado da Apean. É só entrar em Associe-se já e efetuar o cadastro que você terá todos os benefícios de um associado. Apean. 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 Apean.